O que Deus diz é para nós passarmos as nossas verdades, desde o seu perigo e dar de morte. Nosso Deus, em nome da nossa cidade, Senhor, é o Deus que nos atorva, nos atorve, nos atorve, nos atorve. Ele não está longe, Ele não está nas seguras nossas dignidades. Nós resistimos desespero e dificuldade. O que nós temos que fazer é acreditar e repostar a nossa fé, essa voz, a vida, a vida, a vida. Deus, em nome da sua luz, esse dia de Deus eu espero em certeza em meu no ar. Numa salvação eu creio Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos dica na prova atrás Acredito na luz de Cristo Que a morte enfim venceu Acredito em Jesus Neto Muito bom e voltará Acredito em Ti Creio em Deus o Pai Creio em Ti Que nossa fé não seja unido Apenas moras em nosso amor Creio em Deus o Pai Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Deus o Pai Acredito em Deus o Espírito Que nos dica na prova atrás Acredito na luz de Cristo Que a morte enfim venceu Acredito em Deus o Pai Acredito em Deus o Pai Creio em Deus o Pai Creio em Deus o Pai Creio em Deus o Pai Acredito em Deus o Pai, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito. E você vai morar, acredito no Cristo, que a morte me venceu, e no mesmo é tudo, o Pai, acredito em Deus o Pai, acredito em Deus o Pai, acredito em Deus o Pai. Acredito em Deus o Pai. Acredito em Deus o Pai, acredito em Deus o Pai. 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 Acredito no Santo Espírito, que nos linda a morte atrás. Acredito na cruz de Cristo, que a morte me venceu. Acredito que estou reto O que é que vou parar Eu perdi Eu perdi